Música Boa noite. O Presidente da República, Carlos Villanova, iniciou esta quarta-feira uma visita de trabalho de quatro dias à região autónoma de Príncipe, uma visita enquadrada na sua presidência aberta e inclusiva. Enquanto o Presidente da República é a primeira vez que pisa o solo desta parcela do Teretor Nacional, no aeroporto do Príncipe a recepção foi calorosa, cumprimentos de boas-vindas e exibição do grupo cultural deixa moderno. É a primeira, realmente, posso chamá-la de oficial, já investido nas funções de Presidente da República, mas a motivação é sempre a mesma. Eu sei, sou sempre bem acolhido, eu sei o que espero encontrar na região e esta espero que seja a primeira de muitas outras que se sucederão, porque elas não terão que ter necessariamente o caráter oficial, poderão ter outro caráter e aí sim tornar a coisa, se calhar, ainda mais fluida. Já na cidade de Santo Antônio, um primeiro encontro de cortesia com o Presidente do Governo Regional, Felipe Nascimento. O Chefe de Estado seguiu-se depois até a Assembleia Legislativa do Príncipe, um percurso de cerca de 200 metros para encontrar-se com o Presidente desta Casa Parlamentar, João Paulo Cassandra. Foi por onde nós começamos, um pequeno encontro de cortesia com o Presidente do Governo Regional, conosco, agora aqui na Assembleia Regional, onde fomos brindados de uma visita completa, nunca tinha feito, e não posso sair daqui sem dizer que hoje sei os cantos, conheço os cantos de funcionamento da Assembleia Regional. Isto deixa-me confortado por esse aspecto e depois também deixa-me com o sentimento de que deveria, no papel também do Presidente, do mais alto magistrado da nação, vir a exercer de alguma maneira a influência que todos esperam para ver se contribuímos também para dar um bocado mais de condições de trabalho, que também está a exigir algo que não se pode fazer, a ver se nós conseguimos melhorar, porque se os deputados têm um bocado mais de condições para trabalhar, é claro que os resultados do seu trabalho também serão melhores. Vamos fazer por isso, vamos tentar, o que for possível far-se-á, costumo dizer às pessoas, temos que ser realistas e práticos, nem tudo se pode resolver de repente, mas vamos intervindo, trazendo os problemas ao cotidiano, eu não conhecia, se calhar muita gente também não conhece, mas quando nós o conhecemos e falamos dele, quem sabe saiam ideias, saiam propostas de solução, e nós vamos abraçar essas propostas. A estada do Presidente da República na Ilha do Príncipe é para um período de quatro dias. Carlos Vila Nova estabelecerá vários encontros e visitas com esta iniciativa que pretende dar o melhor de si, dentro da sua influência de magistratura, para mais e melhor, São Tomé e Príncipe. As crises energéticas que o país vem conhecendo resultam de investimentos mal direcionados nos últimos anos, reconheceu esta quarta-feira o Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, quando presidia a Ceremónia de Abertura da Formação sobre a Cultura Empresarial, Políticas de Manutenção e Eficiência Energética, formação dirigida a quadros da empresa de água e eletricidade, Ademai, inserida no projeto de recuperação do setor energético, financiado pelo Banco Mundial e o Fundo Europeu de Investimentos. Dada a pertinência da formação e dos temas em análise, o Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais abriu um buraco na sua agenda para marcar presença. E o sinal da sala cheia era flexo da importância dessa formação, que vai ser ministrada presencialmente por os três experientes técnicos franceses e mais outros que vão interferir por videoconferência. Três grandes assuntos preenchem os três dias de formação. A cultura empresarial, a política de manutenção e eficiência energética. O que a gente está fazendo é criação de capacidades para aproveitar os investimentos futuros de melhorar a infraestrutura da EMAI. Eles vão receber equipamento novo, moderno, então a gente tem que saber como utilizar. Mas não é só isso, é também como a EMAI tem que se reorganizar como uma empresa moderna. Então não é só tecnologia, mas é uma reestruturação da empresa para modernizar a EMAI. E a capacitação não é só hoje, vai durar um ano. Boas perspectivas que se abrem para o futuro da EMAI quando já muito se fala da sua inviabilidade devido aos moldes de como vem sendo gerida. O diretor-geral da empresa concorda que é preciso dar um novo rumo à empresa. Nós queremos é que, de fato, desses conhecimentos que vão ser repassados hoje, e o tema é muito atual, precisamos de mudar, melhorar a nossa cultura empresarial, precisamos, de fato, ter mais líderes, precisamos assentar, estar juntos para nós definirmos novamente uma visão, uma missão para a EMAI, porque, de fato, não podemos deixar mais sobre o mar e estar a navegar sem rumo. O ministro Oswaldo Abreu aproveitou o momento para tecer braves considerações em relação a boas perspectivas técnicas e políticas para a empresa, reconhece o esforço dos trabalhadores no fornecimento de energia à população e reconhece também as críticas de a que a empresa é alvo. No compito geral, em termos de dinheiros adjudicados para a sua melhoria, contam cerca de 80 milhões de dólares. E não se justifica perante as pessoas que merecem ser servidas à falta de uma energia estável com qualidade razoável. O ministro lembra, por isso, dos muitos adjetivos pejorativos que são atirados à empresa por causa das crises energéticas, por conta de investimentos mal direcionados. Esta é a nossa preocupação, que é uma preocupação também dos funcionários da EMAI, que carregam o fardo da incompetência, o fardo da incapacidade, o fardo de sabotadores por não haver energia ou por não haver água, quando, de facto, o que não há é o investimento próprio, adequado, assertivo e eficiente nos serviços que nós prestamos. A ver, se é desta, que se abrem novos horizontes para a EMAI, com o Banco Mundial e o Fundo Europeu de Investimentos a indicar o caminho. A produção da Sacaba aumentou 40% este ano. A cooperativa atingiu 1.650 toneladas de cacau seco biológico, batendo o seu próprio recorde. É um ano de glória para a Sacaba e os seus associados. A maior cooperativa agrícola do país atingiu pela primeira vez em cerca de 20 anos de existência 1.650 toneladas de cacau seco biológico. Com este número, a cooperativa bate o seu próprio recorde ao nível de produção e, mais uma vez, vai sobrecumprir o plano anual de produção que era de 1.500 toneladas de cacau seco biológico. A Sacaba termina em 2021 com um balanço significativamente positivo. Nós vamos ter o recorde da nossa produção. Tivemos uma estimativa na hora de 1.500 toneladas de cacau e vamos poder subcumprir. Só para dar um exemplo, no ano passado nós fizemos 1.150 toneladas e este ano nós tivemos um aumento na ordem de 40%. Vamos poder fazer acima qualquer coisa com 1.650 toneladas de cacau. Parece fácil dizer isso, mas para quem conhece o mundo agrícola, sobretudo no mundo da produção e transformação, sobretudo a primeira transformação que está ligada à fermentação e secagem do cacau, sabe que foi um trabalho muito atorado. As seis novas associações contribuíram apenas com 80 toneladas de cacau, ou seja, mesmo sem essas associações, a Sacaba cumpriria na mesma a meta das 1.500 toneladas de cacau seco estabelecida para 2021. De 1.650 toneladas a 80 toneladas deve-se às seis novas associações. Seis novas associações. Como se pode ver, sem as seis novas associações nós teríamos feito qualquer coisa como 1.570, saindo de 1.150 para 1.570. as novas associações pelo facto também de só terem conseguido a certificação biológica e o comércio justo no mês de julho e agosto e poderem digamos fazer parte da família da CKB a partir do mês de setembro também não deram um contributo significativo. Para o aumento da produção da CKB este ano na ordem dos 40% dois fatores contribuíram significativamente. Podemos se calhar atribuir 40% à situação climática e 60% ao trabalho humano. O trabalho que nós vimos desenvolvendo sobretudo no que concerne a organização de campanhas de amantes culturais na metodologia de junta-mão os incentivos que nós temos vindo a criar para a poda a limpeza total a formação o intercâmbio a subvenção que nós fazemos das plantas enxertadas dos filhos enxertados como sabe é uma panóplia de incentivos que estão por detrás disto. Neste balanço o diretor executivo da CKB projetou algumas prioridades para o próximo ano com destaque para a fábrica de chocolate. No próximo ano a novidade tem a ver com a transformação com a ajuda do Estado do Santo Mense na ordem de 80% nós também contribuímos sobremaneira para a questão da fábrica de chocolate inclusive ainda vamos poder contribuir porque a fábrica só ou a infraestrutura e o equipamento só não funcionam por si vai haver custos de funcionamento e tudo isso e tudo isso será da exclusiva responsabilidade da CKB logo para nós o próximo ano vai ser um desafio agora teremos pensarmos se calhar para abrir o maio junho a inauguração da fábrica e vamos poder pela primeira vez começar a transformar uma pequena parte do cacau a nível do país e para a longo prazo o que a CKB tem em carteira? e agora estamos a preparar o novo plano de negócio da cooperativa que vai de 2022 a 2027 seis anos e estamos a trabalhar na perspectiva de cada dois anos poder agregar mais dois checadores térmicos e poder chegar a 2027 com dez checadores térmicos e a perspectiva também é de chegar a 2027 com duas mil toneladas embora tenhamos feitos feitos acima de 1.600 mas vamos nos próximos anos enviar esforços no sentido de agregar cada anualmente 100 toneladas e chegar com uma produção de duas mil toneladas de cacau em 2027 a cooperativa de produção e exportação de cacau biológico fecha o ano 2021 com um balanço muito positivo a CKB resistiu um aumento na ordem de 40% e colou a sua produção em 1650 toneladas de cacau seco biológico o fundo das nações unidas para a infância UNICEF está engajado em apoiar o governo na implementação do protocolo de resposta às vítimas de violência e na estratégia de luta contra a violência baseada no género a garantia foi dada esta quarta-feira pela representante do UNICEF a saída do encontro com a ministra da justiça da administração pública e direitos humanos Ivete Lima Correia no encontro entre as partes foram descortenadas duas possibilidades sendo o apoio do fundo das nações unidas para a infância UNICEF na implementação do protocolo de resposta às vítimas de violência bem como para a execução da estratégia nacional para a luta contra a violência baseada no gênero O motivo do encontro era discutir qual seria a colaboração UNICEF junto com o ministério e outros parceiros na implementação do protocolo de resposta às vítimas de violência especialmente crianças e adolescentes assim como a implementação da estratégia de luta contra a violência baseada no gênero Essa estratégia e esse protocolo são extremamente importantes para Sotomay e Príncipe e estão no coração da agenda do UNICEF porque realmente a violência precisa resposta precisa prevenção e precisa ser visibilizada para combater Existem já estas estratégias e protocolos que devem ser operacionalizados e que o UNICEF também vai apoiar financeiramente e também ao nível de assistência técnica Nós concordamos nos próximos passos para poder materializar essa operacionalização e a colaboração concreta da UNICEF Segundo a representante adjunta da UNICEF Eva Duarte Milas os dois documentos vão de encontro à política do governo Este protocolo sai do próprio ministério junto com outros ministérios porque é um protocolo de carácter multisectorial e sai propriamente do governo Os parceiros vão apoiar a elaboração destes documentos e vão apoiar na implementação Duarte Milas diz ter colhido a boa sensibilidade da ministra da Justiça Ela está realmente muito engajada e comprometida de fato toda a iniciativa vem do ministério para assegurar que há uma implementação concreta que temos realmente passos concretos para materializar a estratégia e o protocolo Então eu penso que o ministério está firmemente decidido para poder pôr em prática e pôr em fim a violência no país O UNICEF pretende ajudar o país a travar a violência baseada no gênero Celebra-se esta quarta-feira o Dia Mundial de Luta contra a Sida sobre o lema Acabar com a Desigualdade O ato ficou mercado com uma feira no mercado de Bobo Forro Uma organização da Associação São Tomense para a Promoção Familiar O Programa de Luta contra a HIV Sida e a Associação Apoio à Vida Neste Dia Mundial de Luta contra a HIV Sida as baterias foram viradas para as ferrantes do mercado de Bobo Foro É o 1º de dezembro Dia Mundial de Luta contra a Sida É a prática nós comemoramos todos os anos e este ano temos o lema Acabemos com as desigualdades Acabemos com VH e Sida e Acabemos com as pandemias A Associação São Tomense para a Promoção Familiar tendo em conta que trabalha na área preventiva que é a área de sensibilizar a população para a mudança de atitude e comportamento e nós também realizamos deslocamos com a nossa unidade móvel onde viemos realizar um leque de análise principalmente HIV e Sida e onde também aproveitamos realizados testes de paludismo testes da urina para conhecer acidez no sangue proteína e glicose e dentro do quadro da atividade do Dia Mundial de Luta contra a Sida Acabar com a desigualdade foi o tema escolhido para o Dia Mundial de Luta contra a HIV Sida deste ano bastante assombrado pela pandemia da Covid-19 Em 2020 no ano passado em que foi difícil o acesso ao serviço de saúde no período do confinamento e isto impactou muito diretamente alguns dos nossos indicadores tivemos uma baixa de cobertura das suas no tratamento com os antiretrovirais tivemos uma baixa a nível do diagnóstico por VIH e V oferta do diagnóstico por VIH e V também notou-se uma diminuição e também notou-se também uma cobertura um acesso ao serviço de saúde Foram muitos que não perderam a oportunidade de fazer o teste e desta forma saber do seu estado de saúde e no fim fizeram apelo a população fiz teste de cira é para para a gente saber é uma coisa que a gente está a dizer para ajudar para a gente saber se a gente tem alguma coisa ou não tem alguma coisa e o resultado foi satisfatório sim então como eu vi que aqui está agora destacado por esses senhores de análise de várias funções que exercem então eu como estou interessada na minha saúde eu fechei a porta da loja da loja vim para tratar de saúde e quais são as análises que a senhora já fez eu fiz dois análises análise de cira e açúcar no sangue e outros eu não perguntei não sei explicar para frente os resultados foram satisfatórios graças a Deus os senhores analistas disseram que estou tudo bem graças a Deus então estou agora trabalhando hoje se leva o dia internacional de luta contra a HIV e a SIDA tem alguma mensagem deixar alguns jovens sim eu deixo alguma mensagem para os jovens caso seguinte para ter cuidado com a saúde prestar atenção bem porque o Estado está sempre a dizer o interesse de arranjar materiais para ser libertado nas doenças que são transmissíveis para as pessoas terem cuidado ter pena de sua saúde e chegar ao centro de saúde fazer aquilo que a saúde diz para ser feito temem conta que hoje o dia internacional da HIV e SIDA é bom para a gente a população em si fazer uma reflexão de como é que a nossa cidade está e aproveitar com a campanha que está a se fazer para se prevenir e estar bem atento e ciente do seu estado serológico e você já fez já fiz a maior parte dos testes que as pessoas estão aqui que é primeiramente da HIV fiz de SIFS que é tomelo preservativo e pá estou bem e qual foi o resultado todos os resultados deram negativo é bom e agora e agora influencio e aproveito para sensibilizar outras pessoas para participar também a próxima via aproveitar gratuitamente juntamente com a SPF e outras outras organizações A Associação São Tomense para a promoção familiar o programa de luta contra a HIV SIDA e a Associação Apoio à Vida realizam campanha de sensibilização e teste no mercado de Bobo Foro por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a HIV SIDA celebrado esta quarta-feira Na sua mensagem a representante da Organização Mundial da Saúde para São Tomé Príncipe exortou o governo a priorizar o investimento no setor da saúde Neste Dia Mundial da Luta contra a HIV a Organização Mundial da Saúde exorta os governos a priorizarem o investimento na saúde para estabelecer respostas transformadoras impulsionadas pelas comunidades e baseadas nos direitos humanos e na igualdade de gênero devemos reforçar a nossa força de trabalho essencial na saúde e garantir um acesso equitativo a medicamentos e tecnologia de saúde vitais em São Tomé Príncipe saudamos os esforços do país pelo seu plano para eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho em África até agora apenas 16 países foram certificados por ter eliminado a transmissão do HIV de mãe para filho é muito honroso que São Tomé Príncipe queira dar passos importantes em direção a um objetivo semelhante São Tomé Príncipe tem registrado progressos no combate à HIV e Sida embora estando bem posicionado relativamente a alguns países africanos o ministro da saúde apelou ao maior controle e cuidado para que o país possa erradicar a doença até 2030 Edgar Neves falava por ocasião do dia mundial de luta contra a Sida 1 de dezembro Apesar de grandes progressos registados desde 1990 até a presente data o VH e Sida continuam sendo um problema mundial de saúde pública O surgimento da pandemia da Covid-19 tem refletido nos resultados já alcançados e comprometido as grandes metas O progresso para acabar com a epidemia do VH Sida como uma ameaça de saúde pública como parte da agenda do desenvolvimento sustentável 2030 tem sido muito desigual e os objetivos globais adotados na declaração política de 2016 sobre o fim do VH Sida não foram atingidos Acabar com a pandemia do Sida até 2030 é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e exige um esforço de colaboração contínua Todos devemos trabalhar em conjunto para expandir o acesso aos serviços de saúde e para pôr fim a novos casos de infecção por VH Chegou ao fim a semana internacional de teste promovida pela Associação São Tomense para a promoção familiar trata-se de uma atividade de cariz social que esta associação tem vindo a realizar todos os anos Todos os anos Associação São Tomense para a promoção familiar realiza atividades sociais com as pessoas de todas as idades e durante uma semana a atenção esteve virada a toda a população sobretudo aquela que tem dificuldades para fazer alguns testes Os testes que são realizados a nível laboratorial que são cobrados que são testes de sífilis e hepatite viragem hepatite C e hepatite B e também testes para de urina esses testes que tiveram uma aderência maior e também testes de paludismo e igualmente testes de gravidez A SPF viu-se obrigada a largar esta atividade e considerou de positivo esta uma semana de teste realizada no país Fazer um balanço positivo É uma semana internacional de teste que decorreu durante esses cinco dias sete dias a nível nacional ao mesmo tempo a nível de São Tomé e a nível da região Atorma do Príncipe onde nós podemos aqui fazer um balanço positivo dos resultados que nós alcançamos de acordo ao indicador dos números de teste que nós programamos posso aqui dizer que a aderência foi satisfatória onde a população aderiu em massa em todo o distrito que nós deslocamos Foram muitos que dirigiram as bancadas para saber o seu estado de saúde Decidi fazer o teste para ver como é que está o meu organismo Nunca se sabe Lá dentro aparentemente parece bem mas lá dentro às vezes não está bem como parece Como foram os resultados? Ainda não sei O primeiro resultado deu negativo que é de urina Aqui estou esperando E a iniciativa da SPF promover essa campanha? É muito boa pelo menos assim Há muitas pessoas que não conseguem fazer assim no centro de saúde mas aqui assim gratuitamente é mais fácil Eu estive no trabalho A minha prima me disse não aí no jardim pensamento para fazer o teste de covid e ter teste de coisa de como quem pode dizer da filha da filha eu disse tá bom vou vir aí para ver desde que eu nasci nunca fiz teste de HIV de teste de HIV e para fazer cheguei cá fiz o teste de HIV e pá e para conseguir não ter e pá eu fiz o teste deu negativo e peço a Deus e pá que estou a seguir um bom um caminho bom Termina a semana internacional de teste promovida pela Associação São Tomense para promoção familiar que teve como um dos palcos o centro da capital concretamente no jardim pensamento Os moradores da comunidade de Água Sampaio no distrito de Lobata foram sensibilizados hoje sobre a educação nutricional inclusão social e prevenção e uso abusivo do álcool uma ação desenvolvida pela ONG Alizei em parceria com Coatela no âmbito do projeto de apoio comercialização produtividade agrícola e nutrição compra A importância da nutrição o alcoolismo e as suas consequências para a saúde física e mental foram assuntos que estiveram esta quarta-feira em reflexão junto dos moradores da comunidade de Água Sampaio no quadro de uma ação de sensibilização dirigida à mesma Ter essa formação dentro da nossa comunidade é levar a mente das pessoas uma vez que ela já vem então já o ponto de levar o conhecimento dizendo que eu já tenho conhecimento disso então isso eu não devo fazer e muitas das vezes nós ganhamos ao invés de nós termos subsistente a nossa família em casa ingiremos o álcool e perdemos a capacidade de ser aquilo que nós somos hoje em dia próprio na roça temos um problema a roça está tomando a capoeira devido a que a própria força já não temos o álcool pegou a nossa força está a acabar completamente eu fiquei a saber que quando nós comemos às vezes na televisão também passa a informação que quando nós comemos produto da nossa terra vai nos facilitar mais mesmo para crianças levar lanche para a escola é melhor prepararmos uma comida da nossa terra para entregar eles comprar bolachas outras coisas esta capacitação e sensibilização é desenvolvida pela ONG Alizei em parceria com a ONG Coatela no âmbito do projeto de apoio a comercialização produtividade agrícola e nutrição Compram é uma das várias iniciativas que o consórcio Alizei Coatela no quadro do projeto Compram está a realizar em várias comunidades do país para trabalhar com as comunidades para ajudá-las a refletir e ultrapassar os problemas conhecer aprender transformar-se em uma comunidade de aprendizagem juntamente com os colegas que foram formados pelo projeto Compram no qual Alizei Coatela trabalha população da comunidade de Algo São Baio no distrito de Lobata mais esclarecida sobre a nutrição a inclusão social e o uso abusivo do álcool Inês escreve canções A empresa de microcréditos de São Tomé e Príncipe Credial fez esta quarta-feira a entrega de géneros alimentícios ao lar de idosos de São António O objetivo reforçar o estoque alimentar no referido lar que grande prato quente diário a 105 idosos Arroz, preguete, feijão e sumo naturalíssimo fazem parte de um conjunto de géneros alimentícios que a Credial fez chegar esta quinta-feira ao lar dos idosos da quinta de São Tomé É um gesto que se repete a Credial tem levado anualmente géneros alimentícios ao referido lar A ajuda chega numa altura em que a dispensa do lar de idosos de São Tomé de São António encontra-se praticamente vazia Eu já não tinha nada aqui no armazém como vocês viram já não tinha antes de ontem tinha que comprar meio saco de arroz para fazer o almoço mas com isso aqui já dá grande jeito porque agora nós temos outra responsabilidade não só Santo António mas temos os idosos também de São Gabriel já temos lá inscrito 25 idosos os que tomam com o prato quente daqui nós fazemos e depois eles vêm buscar para ir aí destruir já tem pessoas lá que é para destruir também E ao todo quantos idosos aqui? Aqui temos 80 e tal idosos com mais 25 de São Gabriel E hoje estamos cá para ofertar mais de uma tonelada de géneros alimentícios diversos inclusive arroz sumo naturalíssimo feijão etc Com esta ação esperemos apoiar este lado de forma que as necessidades alimentares dos próximos meses estejam mais ou menos satisfeitas inclusive as do Natal Fica renovado o compromisso da Cadeal de todos os anos para apoiar o lado dos idosos nesta honrosa missão com os produtos alimentares indispensáveis para a alimentação desses idosos O gesto que deixou a responsável do lar satisfeita porque vem suprir uma das várias necessidades que este centro social tem Essa é uma grande ajuda mesmo porque só a igreja não chega nós temos Pereira Duarte também que nos dá qualquer coisa fim do mês um milhão e três mil e quinhentos que é para apoiar e Padaria Almar que nos dá um saco de fuba um saco de farinha mensal e pão duas vezes por semana E os idosos beneficiam das três refeições por dia? Não as três não só um prato quente por dia porque podia ser as três refeições por dia mas não temos condições E essa ajuda vai dar para quantos meses? Pelo menos três meses remediando com pouco que vem da C porque lá na C também nós fazemos todo todo fim do mês primeiro mês de cada primeiro domingo de cada mês fazemos colheita lá também que é para ajudar mas eu sou salvador não tem querido não tem como todos os anos estão aqui basta dizer que nós já não temos nada eu sou salvador já dá no duro que é para arranjar alguma coisa que é para trazer para nós só tenho a agradecer que Deus vos abençoe porque hoje são eles amanhã somos nós A empresa de microcréditos Credial faz entrega de géneros alimentícios ao lar de idosos de São António um apoio que permite reforçar o prato quente e contribuir para a dieta alimentar de mais de 100 idosos que são assistidos neste lar 30 jovens participam numa ação de formação sobre a maquilhagem a formação está inserida no projeto Siam Se Cuide e Se Maquie e vai decorrer durante 30 dias Siam Se Cuide e Se Maquie é um projeto elaborado pela Beatriz Amauro com o objetivo de ajudar a levantar a autoestima das mulheres de São Tomé e Príncipe O nosso projeto de formação é dar introdução às aulas de automaquilhagem cá em São Tomé porque as pessoas gostam de se cuidar hoje em dia mais gostam de se apreciar de sentirem-se bem com elas mesmas Por exemplo agora eu não estou usando maquilhagem porque eu não acho necessário usarmos a maquilhagem todos os dias e também temos sentir só bem quando estamos maquilhadas porém às vezes temos uma ocasião ou outra queremos sair queremos divertir-nos e nós as mulheres principalmente vocês homens se calhar não sentem essa necessidade mas as mulheres sentem muito essa necessidade de se cuidar de se amarem de sentir assim esbeltas e por isso agora nós vamos lançar essa formação depois de ter bastante conhecimento sobre maquiagem vou transmitir isso também às outras mulheres Vários produtos cada aluna vai poder usar Durante um mês mais de 30 mulheres vão reforçar as suas capacidades numa ação de formação em matéria de make-up Inscritos agora temos 30 porque o nosso espaço é pequeno e nós temos que ter distanciamento social e isso são divididas em turmas de 5 5 alunas por vez onde vão aprender de distanciamentos sociais todo o cuidado possível vão aprender sobre a maquiagem e depois vamos reunir todas em eventos maiores mas por enquanto são 5 por grupos e são 30 A ideia desta formação passa por ensinar criar e não menos importante estimular o espírito empreendedor nas mulheres A Rosa Porcelana tem cá uma mesa cheia de maquiagem onde podem usar para aprenderem elas mesmas automaquilhagem vão aprender elas mesmas a usarem a maquiagem a sentirem-se bem a realçar a beleza que elas já têm são mulheres lindas mas vamos realçar ainda mais a beleza que nós temos E quando é que surgiu essa ideia do projeto? Olha o projeto surgiu devido a um projeto antes deste o nome do projeto é Se Ama Se Cuide Se Maquie é um projeto onde nós aqui em São Tomé onde decidimos ajudar as mulheres a recuperarem a autoestima temos muitas mulheres que sofrem abusos sexuais muitas mulheres que são vítimas de violências domésticas e elas ficam muito tristes não se sentem bem com elas mesmas então nosso objetivo aqui decidimos ajudar essas mulheres a recuperarem essa autoestima a sentirem-se bem só que era algo que tinha que vir de dentro As convidadas elogiaram a iniciativa da Beatriz Amauro É uma ótima ideia tem ajudado muitas jovens realmente a levantar sua autoestima e muita gente quer aprender é uma coisa nova no país e então é a melhor coisa a fazer a mulher tem que sentir se empoderada e então a maquiagem é algo maravilhosa para esse caso e a melhor forma é aprender por isso ela tem algumas alunas e elas estão aprendendo estão a gostar hoje foi o início de tudo e então que venham mais alunas para aprenderem a ter sua autoestima elevada Eu acho que muitas para não dizer todas deveriam aderir a essa prática que faz bem para nós para a nossa autoestima e mais além Uma mulher quando se faz make-up se faz maquiagem ela tem um momento íntimo com ela mesma então a make-up tem um papel muito fundamental para a mulher que é levantar a autoestima dela fazer com que ela fique mais empoderada mais bonita para o seu dia a dia e o que eu tenho a dizer é que todas as mulheres que têm essa vontade de querer se inspirar querer se maquiar eu aconselho que façam isso porque temos que elas tornam-se mais poderosas Eu sempre gostei muito de fazer maquiagem sempre gostei de estar bonita porque mulher maquiária faz toda a diferença entretanto das vezes que eu fazia em mim mesma eu achava que não ficava aquela coisa então quando eu soube que há a aula de make-up decidi fazer eu só espero que não fique só pela BIA eu gostaria que outras pessoas que conhecem sobre make-up ou qualquer outra coisa e queira passar o seu conhecimento para outras pessoas que façam o mesmo que a BIA fez porque é bom quando nós partilhamos aquilo que nós sabemos com outras pessoas é isso que faz crescer é isso que faz evoluir não falo só de mulheres não falo só de homens mas falo de país que para evoluir nós temos que passar aquilo que nós aprendemos porque ninguém nasce sabendo o lançamento deste projeto de capacitação das mulheres foi feito esta segunda-feira na pensão Rosa Porcelana em nome de toda a equipa boa noite e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti